Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje vou ensinar pra vocês a versão completa da música Enquanto Oversol. Bora lá! Eu fiz uma adaptação nessa música pra gente poder tocar com apenas um violão, mas depois do refrão a gente tem um solinho, que é legal de tocar em dupla também e eu vou ensinar no final da aula, mas se vocês quiserem tocar com apenas um violão é só tocar o violão que eu vou ensinar. Na introdução a gente tem esses acordes, o Mi Maior e o Mi com 4ª, é isso aqui ó No solinho da introdução a gente começa tocando com o polegar na corda Lá, o indicador na corda Sol, o médio na corda Si e o anelar na corda Mizinha A gente vai começar tocando nessa forminha aqui, o dedo 3 na casa 6 da corda Sol, o dedo 2 na casa 5 da corda Si e o dedo 1 na casa 4 da corda Mizinha Então a gente vai tocar as 4ª então a gente vai tocar as 4ª então a gente vai tocar as 4 cordas juntas dessa forma, arpejeando depois vamos colocar o dedo 2 na 5ª casa da corda Mizinha e tirar e voltar na posição inicial Mais uma vez Depois a gente tem a mesma coisa, só que nessa forma aqui o dedo 2 vai vir na 5ª casa da corda Sol o dedo 3 na 5ª casa da corda Si e o dedo 1 continua na mesma posição Agora o dedinho que vai vir na 5ª casa da corda Mizinha, olha só Depois a gente vai ter essa forminha aqui, o dedo 1 vai vir na casa 4 da corda Sol e o dedo 2 na casa 5 da corda Si A gente vai fazer uma pestaninha com o dedo 1 porque depois a gente vai tirar o dedo 2 e utilizar essa 4ª casa da corda Si O polegar agora vai tocar a corda Mi Então vai ficar isso aqui A gente vai começar arpejando também Depois a gente tira o dedo 2 E usa a 4ª casa da corda Si com essa pestaninha aqui A gente vai voltar com o dedo 2 e agora o dedinho na 7ª casa da corda Mizinha E agora a gente tem essa forma aqui O dedo 2 vindo na 4ª casa da corda Mizona O dedo 3 na 4ª casa da corda Sol E o dedo 1 na 2ª casa da corda Mizinha E a gente vai tocar da mesma forma Utilizando essas 4 cordas Depois o dedinho vem na 4ª casa da corda Mizinha E a gente volta Depois a gente vai tirar o dedo 1 e tocar a corda Sol E a corda Solta Si Então vai ficar isso aqui Agora eu vou tocar essa parte toda E depois a gente vai ter a mesma coisa Olha só Só que agora vai ser um pouquinho diferente A gente vai tocar e escorregar o dedo 3 Da casa 5 para a casa 7 Isso aqui chama Slide Então vai ficar isso aqui E depois a gente volta na casa 5 E agora a gente vai ter o acorde de Mi maior Então nós vamos tocar na corda Mizona Sol, Si e Mizinha Corda Si Corda Ré E agora a gente vai ter isso aqui É um hammer on Para o acorde de Mi com 4ª Nós vamos tocar na corda Sol No acorde de Mi maior Depois martelar com o dedinho Na 2ª casa da corda Sol Formando assim o acorde de Mi com 4ª E depois a gente volta para o acorde de Mi maior Tocando só na corda Sol Então vai ficar isso aqui Esses dois acordes Agora eu vou tocar a introdução inteira Para vocês acompanharem Na 1ª parte nós vamos usar esses acordes O Lá maior Nessa 1ª forma E nessa 2ª forma O Si maior Nessa 1ª forma E nessa 2ª forma Sol sustenido menor Fá sustenido menor E Mi maior Olha só Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda há de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nem ilusão Ainda há de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança O ritmo nessa parte Vai ser isso aqui Mais uma vez Nós vamos tocar 8 vezes para baixo E encostar de leve a palma da mão direita Nas cordas do violão Para a gente ter esse som abafado A gente sempre vai acentuar Na 1ª, na 4ª e na 7ª batida Ou seja A gente vai tocar um pouquinho mais forte Então vai ficar isso aqui Mais uma vez E a gente vai tocar nas cordas mais graves Em alguns momentos nessa 1ª parte Nós vamos dividir esse ritmo em 2 acordes Então as 3 primeiras batidas Vão ficar no 1º acorde E o restante vai ficar no 2º acorde Então vai ficar isso aqui Nesses dois acordes Onde são tocados bastante vezes Na 1ª parte Nós vamos fazer o ritmo Uma vez inteiro No acorde de Lá E depois Vamos dividir esse ritmo Tocando as 3 primeiras batidas no Lá E o restante no Si Agora eu vou tocar a sequência de acordes Da 1ª parte Para vocês verem Como que fica com o ritmo Pronto Esse é o ritmo da 1ª parte Agora é só repetir E no refrão nós vamos usar o Lá maior Lá menor Mi maior Sol sustenido menor E Mi com 4ª Vai ficar isso aqui Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol E o ritmo no refrão vai ser esse aqui A gente vai tocar duas para baixo Duas para cima Para baixo E para cima Então olha só Agora a gente tem uma variação Que vai ser isso aqui A gente vai tocar duas vezes para baixo No acorde de Mi maior Duas para cima E uma para baixo No acorde de Mi com 4ª E depois a gente volta no ritmo normal No acorde de Mi maior Então vai ficar isso aqui Eu vou tocar uma vez o refrão inteiro Para vocês acompanharem o ritmo Depois do refrão nós temos o solinho E na base do solo Nós temos o Mi com 7ª A 4ª e 9ª E o Mi maior O ritmo é o mesmo do refrão E eu vou chamar o fofão para fazer o solinho junto comigo Então bora lá No solinho depois do refrão Nós vamos usar apenas o dedo 1 e o dedo 2 Para fazer o solo todo E na mão direita Nós vamos tocar com o dedo indicador e o médio Então a gente vai tocar na casa 7 duas vezes Na casa 7 da corda sol e da corda si Na terceira vez a gente vai fazer um slide para a casa 9 Usando as duas cordas E depois tocar mais duas vezes na casa 9 E vamos voltar para a casa 7 Tocar mais duas vezes Essa parte vai ficar assim Depois a gente vem na casa 9 Na casa 7 Toca mais duas vezes E na casa 5 Da corda si E na casa 4 da corda sol E vamos tocar mais duas vezes Vou fazer lento o solinho para vocês entenderem o ritmo Mais uma vez Pronto A gente vai fazer uma vez Depois do primeiro refrão E depois a gente vai fazer duas vezes Quando for tocado o segundo refrão Agora eu vou tocar um trecho da música Juntando as partes que eu já ensinei E eu vou convidar o Fofão para fazer o segundo violão Ele vai fazer o solinho E no refrão ele vai fazer a mesma coisa que eu ensinei na introdução Então bora lá Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia Vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós Ninguém está sozinho É caminhando Que se faz um caminho Quando não houver desejo Quando não restar Nem mesmo dor Ainda de haver desejo Em cada um de nós Onde Deus colocou Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Bom galera, por hoje é isso, deixe seus comentários aqui embaixo e acompanhe mais vídeo-aulas aqui pelo Cifra Club. Abração e até a próxima!